Fala rapaziada, estamos de volta com mais um vídeo seguinte. Hoje a gente está aqui na lenda da Akumadu Polozinha. Akumadu Polozinha é uma criatura do folclore brasileiro. Na maioria da história é uma menina que se perdeu na mata e não conseguiu mais voltar para casa e acabou morrendo. E o espírito dela ficou preso dentro dessa mata e ela se tornou uma criatura da mata conhecida como Akumadu Polozinha. Então a gente vai pegar a comida, eu pego a comida da mata e a gente vai pegar outra, tá ligado? O que é isso? O que é isso? Se eu quisesse vir filmando, ele estava com medo, não foi? Mas essa mata da Akumadu Polozinha é muito assustador mesmo. Minha põe! Olha, fica bastante alerta, sempre olhando para cima assim. Porque a Akumadu Polozinha pode estar atrapada pelos pés de árvore aí. Aham. A mata, Giovanni, está muito silenciosa hoje. Minha põe-nos. Olha, uma ali está vindo. Oi? Olha. Tá vendo isso? Tô vendo, velho. Tá de pau seco junto. É, é. Essa aqui, olha. Olha, que barrão, mamãe. Eu acho que a... Será que foi alguém para tentar amarrar com a Akumadu Polozinha para tocar fogo nela? Serão. Ou foi a Akumadu Polozinha que fez isso para quando pegar alguém, botar aqui, hein? Sei lá, velho. Tá indo ali. E aí, gente, sempre vem vivendo, né? Essa mata da Matu Polozinha é muito perigosa. Então, olha. Eu tô achando que pegaram pra ir. Tá cheio de rama. É. Olha. Eu vou, hein? Eu não sei se foi uma boa ideia de vir pra aqui, não. Isso, hein? Porque... Mesmo a gente... Uma mata tão silenciosa, Mas ela é muito perigosa. É. Mas eu acho, mano, que não vai... A Akumadu Polozinha não vai aparecer, não, viu? Porque... Até agora a gente não escutou, nem uma subiu, nem nada. Foi. Mas... Tu sabe, galera. Se a gente não conseguir filmar nada, esse vídeo não vai pro ar, não. Se esse vídeo for pro ar... Você já sabe que a gente conseguir filmar alguma coisa, né? Porque... Tem vezes que a gente vem pra aqui e não filma nada, né? A gente nem joga no YouTube, né? É. Mas bora, bora, bora. Basta, bora. Basta, bora. Basta. Imagina... Como é que eu consegui conseguir botar a pessoa aqui dentro. Sim. Tá, entro? Por isso que ninguém se enxergue sair das armadilhas da comarca rolosinha. Olha, vamos fazer o seguinte então, que até agora a gente não escutou nada. Eu também não sei, né galera, se Nino conseguiu filmar alguma coisa ou não. Então vamos, Giovanni, voltar lá para o ponto de encontro. Está aí dentro, Giovanni? Uhum. Aí lá a gente decide se ver se Nino postou... Estou tirando aqui, se ver se Nino filmou alguma coisa, né? É, vamos embora. A pessoa erra também porque fica muito nervoso, não é, Giovanni? O que foi? Na mata. Agora, como eu sempre disse, Fice, fica bastante alerta, hein? Já que tu está filmando aí. Beleza, nossa. Aquela é muito rápida, viu? Uhum. Eu acho, Giovanni, que Nino conseguiu filmar alguma coisa. Rapaz, sei lá, viu? Rapaz, sei lá, viu? Estou vendo, estou vendo. Rapaz, sei lá. Rapaz, sei lá. Rapaz, sei lá. Rapaz, sei lá. Será, Giovanni, que é alguém que veio aqui para tentar pegar com mais florzinha também? Sei lá. Pode ser aquela armadilha por ali. Vamos lá, vamos lá. Bora. Cuidado. E a gente não sabe que não é mais. A gente não pode ser novo. E o que foi? O que é isso, Fice? Oxê, a câmera. A câmera. A armadilha. Oxê. E a lapela. Ó, peraí, Pri. Ué. Sangue, ó. Tá dando para pegar aí, Giovanni? Tá, ó. Olha, Pri. Olha o arrastado aqui, ó. Oxê, o que é isso, hein, velho? Eu acho, Giovanni. Que é com mais florzinha. Pegou o Nino. Eu vou ver aqui na câmera. Vem aí, vem aí, vem aí. Eu quero uma filmação. Tá molesta. Vai olhando aí, Viciê. Deixa eu adiantar a ficha. Oxê, eu já vou ali. Oi? Ah, com mais florzinha. Que foi isso? Com mais florzinha. Arrastou o Nino. Paga um canto. Foi mesmo, velho. Vai merda. Faz o Nino. Tem que ser logo, ué. O sangue tá meio fresco ainda. Tá, ó. Então foi há pouco tempo que isso aconteceu, Viciê. Foi mesmo. Olha. Mas foi o seguinte. Eu vou para um lado com a câmera. E tu vai para o outro. Manda aí, Viciê. Beleza, Anson. E vamos ver que a gente consegue encontrar Nino. Tá certo. Qualquer coisa tu grita, Viciê. Beleza. Tenta... Pega lá. Pega sem embora. Ó, menino. É o pior de tudo, galera. Que a gente não sabe para onde foi que o mato florzinha levou Nino, né? Porque tem lá, ó... o rico lá no chão, né? Aí, tá tudo indicando que ela levou Nino pra onde o Giovanni foi, né? Mas ninguém sabe, né? Que aqui dali pode ser até só pra enganar, né? Nino! Nada, galera. Mano, dá pra ir. E a mata acaba vendo uma fechada, mano. Ó, tá, tá. Eles separam pra ver se… Se cotanino vai. E aí 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 Tá vindo, galera. Eu tenho uma zoada, velho. Eu não acho ela, né? A CIDADE NO BRASIL Poxa, velho, tá empaixanindo. Mata muito tipo de pó, velho. Ai, doido. Você tá ensinando mal aqui? Pai. Nada, mano. Acho que tu nos acabeu pra aqui, né? Onde é que vem aqui? Que susto, mano. Gente, sumiu, mano. Nino, Nino, acorde, Nino. Eu tô. Cuidado, tu tá trepado aí, Vici. Ai. O Akumato falou assim, tá bem aí atrás de tudo. Onde é assunto? Ai, atrás de tudo. De repente sumiu quando eu joguei a lanterna. Doutor, cortado, Anson. Como que você fez aqui, hein? Tá, calma, Anson. Cuidado, Vici. Ela ia me arrastar. Ai, Anson. Ela ia me arrastar com uma rama dessa, Anson. Eu aposto nisso. Ela nem marraiava o canto, poxa. Que isso? Eu tô toda me encorçando, Anson. Acho que foi alguma coisa que ela fez comigo. E agora pode ser aqui, Anson. Tá muito alto. Tá doido, Vici. Tu caixa aí de cima, muito alto, Vici. Acho que foi uma bola que me empurrou, não, Vici. Me pare. O que é isso aqui na tua mão, Vici? Tô toda arranhada, Anson. Chuta, Anson. Que baque, Vici. Tá muito, Anson. Bora embora daqui, bora embora. Toma, Anson. Ela é minha barraba lá em cima, Anson. Olha. Ah, gente. Ela me arrastou, tá ligado? Tô toda arranhada aqui, po. Tô vendo. Tô vendo aí. Tem que passar essa cena, que é muito sangue. Toma, toma tua arma. Tá pegando. Tem ela, hein? Tá tudo bem? Vem tá pegando aí, Anson. Tô todo calumbado. Pô, alguma coisa que ela jogou contra mim que... Tô me coçando bastante, hein? Alguma coisa da natureza, tá ligado? Algum... Sei lá, velho. Algum cipó dela. Eu sei que foi alguma ortiga, tá ligado? Que ela jogou em mim. Tô todo me coçando, velho. Todo cortado. Tu viu o barco que eu caí? Vita camula. Vamos embora daqui. Se eu pegar essa comada de folozinha, ó. Vou dar um fim nela, na moral. Eu vou botar aqui novamente nessa lenda. E vou dar um fim nessa comada de folozinha, Vici. É o jeito que eu vi. Porque ela veio comigo aqui, não se faz não, vi. Não, eu acho que ela tá muito arretada. Mais daquela... Ó, diferente ainda, Vici. Que cimento, hein? Eu bati... Eu bati as costas no chão, assim. Pai doido. Que barco que foi isso, hein? Não sei nem se pegou da cama direito. Vai, vai, vai. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora.